... pelas colocações no campeonato. Depois do jogo, o Taubaté respira melhor e o Jaque é só desânimo. Foram muitos gols perdidos, mas eles saíram. Depois de muitas tentativas, o Taubaté saiu na frente. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Ronaldo Moia fez um passe longo. A bola bateu no zagueiro do Jacareí e caiu nos pés de Miguelzinho, que marcou para o Taubaté. O Jacareí partiu para tudo ou nada, mas só conseguiu empatar no jogo aos 16 minutos do ciclo do tempo, com este gol de junho. Cinco minutos depois, Júnior tenda novamente. A torcida vibra, mas o juiz marca o impedimento e anula o gol. O empate faz com que o jogo fique ainda mais agressivo e o juiz distribui cartões. Aproveitando um passe de Chico, Miguelzinho driva a defesa e marca o segundo gol do Taubaté, acabando com as esperanças do Jacareí. Então agora ficou bastante difícil para a gente. Agora vamos esperar ver o que acontece aí, para ver se a gente consegue mudar essa situação. Mas deixe na temão que está muito difícil. Com a vitória sobre o Jacareí, o Taubaté já respira mais aliviado. Mas para a próxima partida contra o São Bernardo, o técnico Henrique Passo vai ter que substituir obrigatoriamente quatro jogadores. Chico, que tomou o cartão vermelho, Silvinho, Miguelzinho e Carlos Augusto, que receberam o terceiro cartão amarelo, estarão impedidos de jogar. Vamos preparar outros jogadores para ver se a gente consegue outra vitória, porque é muito importante neste campeonato. Agora a gente tem que entrar com o pé no chão, confiante que a classificação vem. Eliminatório.